Olá, o mercado do boi gordo voltou do feriado de Natal parado, como era de se esperar. Então, nessa quarta-feira, 26 de dezembro de 2018, nós observamos um cenário de pouca movimentação, com boa parte dos frigoríficos com escalas já feitas até o começo de 2019. E aqueles frigoríficos, em casos mais raros, que não possuem programações, pagando um pouquinho mais pela rouba. Mas essa situação é pouco frequente. Então, nós tivemos quatro ajustes de preços, mesmo com o volume de negócios reduzido. Então, nós tivemos altas no sul de Goiás e na região sudeste de Rondônia, e recuos no Paraná e no sudoeste de Mato Grosso. Esses recuos foram onde a oferta está relativamente melhor, embora não se possa dizer que a oferta está boa em região nenhuma, uma vez que os produtores, de modo geral, saíram das vendas. Só que, por outro lado, os frigoríficos também já se programaram para esse consumo de final de ano, e a movimentação para as festas de final de ano já foi praticamente toda feita, salvo exceções. E aí